Léo Magalhães, ao vivo Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Léo Magalhães Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Arrocha, arrocha, arrocha Ouro na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Léo Magalhães Léo Magalhães Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais Eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Estou a fim de amar alguém Que me complete noite e dia Que se entregue de desejo De paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Ou vencer meu coração E viver um grande amor Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amarte Mas eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Não quero mais curtir solidão Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Teremos que morar na mesma casa Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Léo Magalhães 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 Arroz Léo Magalhães 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 Pelo menos desta vez você se me entende Me coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu tive algum pecado já afaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão Franque a porta e me beija Joga esta mala no chão Franque a porta e me beija Joga esta mala no chão Franque a porta e me beija Arrocha, arrocha, arrocha Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a refrise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Eu te amo 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 Ela levou nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho Tão sozinho Com a dor O que será de mim Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Volta minha paixão As minhas lágrimas As minhas lágrimas Me queimam E me tiram Teu sono O meu coração Reclama Por viver Nesse abandono Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida A minha vida é só Eu chorar Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Nunca diz não Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Léo Macalhães Léo Macalhães Ela levou o nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim? Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Tô pedindo ajuda Volta minha paixão As minhas lágrimas me queimam E me tiram teu sono O meu coração reclama Por viver nesse abandono Tento ficar Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Tento ficar Tento ficar Não dá Não dá Léo Magalhães Arrocha 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 Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Saudade esconde você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não dá pra esquecer o amor que eu te amo Vem mais pra cá, chega pra mim, quero sentir esse sonho de amor, e ficar assim, na sintonia da emoção, de coração pra coração, eu sou assim, um sonhador, que encontrou nessa vida o caminho do seu amor, deixa o seu beijo me mostrar, o que você não diz, vem cá, por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer, nós somos só nós dois agora, e tanta coisa pra dizer, e tudo isto faz sentido, você me faz compreender, que tudo é muito mais bonito, o tempo todo com você, você e eu, E nada mais, e nossos beijos tem sempre o sabor, de te quero mais, então não deixe pra depois, Tudo é bonito entre nós dois, somos assim, somos iguais, a vida é cheia de coisas tão lindas, Que a gente faz, na sintonia da emoção, de coração pra coração, Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer, nós somos só nós dois agora, e tanta coisa pra dizer, E tudo isto faz sentido, você me faz compreender, que tudo é muito mais bonito, o tempo todo com você, Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer, nós somos só nós dois agora, e tanta coisa pra dizer, E tudo isto faz sentido, você me faz compreender, que tudo é muito mais bonito, O tempo todo com você... Eu amei, mas não vou... Procurar esse amor... Chega de me entregar a quem, não merece nem mais, o meu sorriso... Eu amei, mas não tive, o mesmo amor que eu te dei... Vou sair por aí, andar, vou gritar, que estou livre... E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei, coragem eu criei, não ligo mais pra o amor... Não sou de ninguém, vou ficar também, pois compromisso não quero, com nenhum outro amor... E só beijar, sem me apegar a ninguém... Aô, paixão... Eu amei, mas não tive, o mesmo amor que eu te dei... Vou sair por aí, andar, vou gritar, que estou livre... Que não sou mais de ninguém... Que não sou mais de ninguém, não sou de ninguém... Pois me libertei, coragem eu criei, não ligo mais pra o amor... Não sou de ninguém... Não sou de ninguém, vou ficar também, pois compromisso eu não quero, com nenhum outro amor... Não sou de ninguém, pois me libertei, coragem eu criei, não ligo mais pra o amor... Não sou de ninguém, vou ficar também, pois compromisso eu não quero, com nenhum outro amor... E só beijar, sem me apegar a ninguém... Aô, paixão... Sem me apegar a ninguém... Sem me apegar a ninguém... Sem me apegar a ninguém... Lapa de nega boa... Sem me apegar a ninguém... Sem me apegar a ninguém... Sem me apegar a ninguém... Capa de nega boa, capa de nega boa Quero ver a camada peste que eu sou a minha coroa Bora, simbora O meu carro é um arrelox, é um carro importado Bota minha nega dentro, como cerveja gelada Eu sou uma paredão Sai lá nos braços dessa coroa Vou morrer embriagada Capa de nega boa, capa de nega boa Quero ver a camada peste que eu sou a minha coroa Capa de nega boa, capa de nega boa Quero ver a camada peste que eu sou a minha coroa Simbora, simbora galera Capa de nega boa, capa de nega boa Se inscreva no canal Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois sairmos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Manchado ficou do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor E eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Edvaldo dos teclados Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava Fazendo amor Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Em meu rosto Era tanto amor Era tanto amor E eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Olha, você só quer brincar Com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira Pra viver de ilusão Você zomba comigo E vai cair na minha mão Aí o coro Como é quando a coisa é passionar Vamos fazer amor Que é pra eu te perdoar Então arrependida Me pedindo perdão Tem medo de sofrer Pra você ainda não Não, não Não, não Tenho medo de viver Um amor de ilusão Não, não Não, não Eu tenho medo de viver Um amor de ilusão Não, não Não, não Eu tenho medo de viver Um amor de ilusão Não, não Não, não Eu tenho medo de viver Um amor de ilusão Manda um abraço pra meu amigo Netinho Real Confecções A loja que veste o artista Olha, você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Vocês vão pra comigo e vai cair na minha mão Aí o coro come, pode até se apaixonar Vamos fazer amor que é pra eu te perdoar Então arrependida, admitido perdão Eu tenho medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE FAÇO COM OS PLANOS NOS PRÓXIMOS ANOS JURO QUE NÃO SEI SÓ SÉ QUE EU SENTÍ AMOR QUE PENA SÓ EU SENTÍ AMOR FUI MAZU NAS SUAS MÃOS NÃO SEI SE FOCANIS SEU FALTA DE OPÇÃO SÓ SÉ QUE EU SENTÍ AMOR PENA SÓ EU SENTÍ AMOR O QUE FAÇO COM OS PLANOS DOS PRÓXIMOS ANOS JURO QUE NÃO SEI SÓ SÉ QUE EU SENTÍ AMOR PENA SÓ EU SENTÍ AMOR SÓ EU SENTÍ AMOR SÓ EU SENTÍ AMOR NÃO VOU MAIS JORAR MESMO AFOGADO NO MAR DOS TEUS AMORES PROIBIDOS PONHO CORAÇÃO SÓ EU SENTÍ AMOR DE CASTIGO SÓ EU SENTÍ AMOR 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 SÓ PONHO CORAÇÃO PONHO CORAÇÃO DE CASTIGO E NENHUMA LÁGRIMA MAS MELHOR MORRER QUE SUPLICAR JURO QUE NÃO VOU MAIS CHORAR JURO QUE NÃO VOU MAIS CHORAR JURO QUE NÃO VOU MAIS CHORAR